Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre a tabuada de multiplicar. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Imagine que você quer calcular 6 vezes 4. Você já sabe que é possível fazer tracinhos e depois contar para determinar que o resultado é 24. Beleza! Porém, tenho certeza que você concorda comigo que esse método de contar os tracinhos é muito trabalhoso, é muito cansativo, não é verdade? Muito bem! Para evitar que a gente tenha que ficar fazendo tracinhos e contando o tempo todo, é conveniente que a gente memorize os resultados dessas multiplicações aqui da tabela. e eu vou te mostrar como essa tabela vai nos ajudar. Primeiro, ela ocupa pouco espaço. Então, você devia ter essa tabela aqui no seu caderno e eu vou te mostrar como você pode utilizá-la para determinar os resultados. Preste muita atenção, eu tenho certeza que você vai entender. Imagine que a gente quer saber quanto é 6 vezes 4 usando essa tabela. Eu vou bem aqui e procuro o 6, aqui está. Eu vou bem aqui e procuro o 4, aqui está. E eu vejo onde a linha do 6 se encontra com a coluna do 4. Eu observo que bem aqui, essa linha se encontra com essa coluna no número 24. Então, 6 vezes 4 é igual a 24. Então, é assim que essa tabela funciona. Por exemplo, se a gente quiser calcular 4 vezes 8, eu encontro aqui o 4, aqui está a linha do 4, eu encontro aqui a coluna do 8, e vejo onde a linha do 4 se encontra com a coluna do 8. Veja que a linha do 4 se encontra com a coluna do 8 no número 32. Assim, a gente pode afirmar com muita tranquilidade que 4 vezes 8 é 32. Vamos usar a tabela mais uma vez e vamos identificar o resultado de 8 vezes 9. Acompanhe comigo. Eu procuro aqui a linha do 8, aqui está, ótimo. E eu procuro a coluna do 9, aqui está, beleza. 8 vezes 9, veja só, a linha do 8 encontra-se com a coluna do 9 no número 72. Então, 8 vezes 9 é 72. Fácil desse jeito. Professor, mas e aí? Essa tabela vai me ajudar? Vai sim, essa tabela vai te ajudar. Além da tabela, existem outras dicas importantes para você levar em consideração. Vamos à primeira. Algo que pode te ajudar bastante é a comutatividade. Por que, professor? Veja só como é que a comutatividade funciona. Digamos que você quer calcular 8 vezes 6. Beleza. E você não sabe. Porém, você sabe que 6 vezes 8 é 48. Então, você também sabe que 8 vezes 6 é 48. Como assim, professor? Eu estou te dizendo que a ordem dos fatores, isto é, os números que a gente multiplica, não altera o produto, o resultado. Então, 8 vezes 6 é o mesmo que 6 vezes 8. Então, se você sabe 6 vezes 8, você sabe 8 vezes 6. E é assim sempre. Por exemplo, se você sabe que 5 vezes 3 é 15, então você sabe que 3 vezes 5 também é 15. A ordem dos fatores não altera o produto. Repita depois de mim. A ordem dos fatores não altera o produto. Beleza. Por exemplo, se 6 vezes 4 é igual a 24, então você pode dizer que 4 vezes 6 também é igual a 24. Beleza. Fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. Você já sabia disso? A ordem dos fatores não altera o produto. Beleza. Então, lembre-se da comutatividade. Ela pode te ajudar. Outra dica muito importante é a seguinte. Se você escrever de 0 até 9 descendo e depois de 0 até 9 subindo, você vai encontrar os principais resultados da tabuada de multiplicar do 9. É claro, vale a pena lembrar que 0 vezes 9 é igual a 0. 0 vezes qualquer número é igual a 0. É por isso que essa coluna é formada de zeros e essa linha é formada de zeros. Também é importante lembrar que o número 1 multiplicado por qualquer número resulta no próprio número. Uma vez 3, por exemplo, é igual a 3. Uma vez 9, por exemplo, é igual a 9. E é sempre assim. Todo número multiplicado por zero dá como resultado zero. Todo número multiplicado por 1 dá como resultado o próprio número. E isso facilita as coisas. Então, é muito importante que você saiba que a memória é muito valiosa para estudar matemática. Não só o raciocínio. A memória também é muito importante. O raciocínio é você saber contar os tracinhos para poder encontrar o resultado da conta. Mas a memória é você saber de cor o resultado da conta e evitar ter que fazer os tracinhos. Professor, mas como é que eu vou memorizar todos esses resultados? Ah, ótima pergunta. Você vai memorizar através da prática constante. Exatamente. Gente, a gente só lembra das coisas que a gente pratica constantemente. Eu, como sou professor de matemática, estou sempre lidando com a tabuada de multiplicar. Então, eu memorizo. Você, como estudante de matemática, vai praticar constantemente e também vai memorizar. Porém, se você quer memorizar mais rápido, você pode utilizar várias técnicas. Você pode utilizar um jogo da memória com os resultados de uma tabuada de multiplicar, por exemplo. Você também pode utilizar cartões de memorização. De um lado do cartão, você coloca a multiplicação e do outro lado do cartão, você coloca o resultado dela. Aí você observa um lado do cartão e tenta lembrar o que tem do outro lado do cartão. Dá para fazer um jogo bem legal com isso para poder memorizar. Você também pode escrever várias vezes. Esse método é um pouco monótono, mas algumas pessoas adoram escrever. Você também pode treinar durante as tarefas. Como assim, professor? Esse foi o método que eu mais utilizei. Eu nunca parei para ficar memorizando os resultados, não. Eu apenas fazia as minhas tarefas de matemática e acabei memorizando com o tempo. Porém, eu lembro que eu tinha dificuldade no começo. Era difícil lembrar. Então, eu tinha que sempre olhar para a minha tabuada de multiplicar. Mas com o tempo, treinando durante as tarefas, eu memorizei. Hoje eu conheço esses outros métodos e recomendo que você utilize todos eles, para que você descubra aquele que funciona melhor para você. Você pode criar um jogo da memória, você pode utilizar cartões de memorização, você pode escrever várias vezes, você pode treinar durante as tarefas. Se você conhece outro método para ter uma prática constante e estimular a sua memória, deixe um comentário explicando aí como você faz para memorizar as coisas. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, é muito fácil. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho